Prejuízo ambiental. Durante toda a noite, uma área de mata queimou no entorno da via Ângelo Mialique, extremo da zona leste de Ribeirão Preto. O trecho liga condomínios de chácaras, como o Portal dos IPs e Recreio Internacional. Ainda não se sabe se o incêndio foi provocado por ação humana, mas vale lembrar que queimada é crime passível de multa. A situação complica ainda mais a qualidade do ar. A umidade na macro região está em estado de alerta em muitas cidades. Outros detalhes a gente confere agora na Previsão do Tempo.